Bom dia, queridos alunos do terceiro ano. Vamos, então, dar prosseguimento aos exercícios sobre as classes gramaticais. Então, na última videoaula, nas últimas duas, na verdade, a gente trabalhou com as classes gramaticais, todas as dez. Expliquei para vocês direitinho, nós relembramos cada uma delas. E, na última videoaula, a gente iniciou uma sequência de exercícios. E hoje, nós vamos finalizar, então, lembrando que todo este conteúdo é voltado à nossa PRF, né? Então, vamos iniciar. Questão de número... fizemos quatro, né? Então, questão de número cinco, esta que estou apresentando para vocês. Assinale a opção em que o A é, respectivamente, artigo, pronome pessoal e preposição. Então, vamos à primeira frase. Esta é a significação a que me referi e não a que entendeste. B. A dificuldade é grande e sei que a resolverei a curto prazo. C. A escrava declarou que preferia a morte à escravidão. D. Essa é a casa que comprei e não a que vendi a ele. E última frase. A que cometeu a falta receberá a punição. E aí, o que vocês me dizem? Assinale a opção em que o A é, respectivamente, artigo, pronome pessoal e preposição. Então, em qual destas frases eu tenho o A nesses três empregos aí, respectivamente, nessa ordem, né? Então, o primeiro A sendo o artigo, o segundo A sendo o pronome pessoal e o terceiro A sendo preposição. Vou dar um tempinho para vocês pensarem. Nós temos algumas questões, mas vamos bem devagar para que vocês não tenham dúvidas. E lembrando, se a qualquer momento tiverem dúvidas, podem enviar mensagens. E aí, gente? Já temos alguma resposta? Então, vamos à resposta, né? Resposta, letra B. Então, nós temos, respectivamente, aí um artigo, a dificuldade. Pronome pessoal, a resolverei. E preposição, né? A resolverei a curto prazo. Vamos dar uma breve explicação aí, né? Por que que a B está correta, professora? A dificuldade, nós temos aí o artigo porque antecede o substantivo. A resolverei, porque está substituindo o pronome pessoal do caso reto, ela. E a curto prazo, uma preposição, porque está ligando os termos da oração. Resolverei a curto prazo. Professora, fiquei em dúvida. Achei que fosse a letra A, a letra C, a letra D ou a letra E. Me enviem mensagens para que eu possa esclarecer as dúvidas, tá bom? Então, seguindo, acho que eu não vou numerar mais porque fica complicado lembrar qual foi a última. Professora, não está muito boa de memória, né? Vamos seguindo a próxima questão, então. As formas que traduzem vivamente os sentidos súbitos, espontâneos e instintivos dos falantes são denominados? E aí, o que vocês me dizem? Qual é, na verdade, a classe gramatical que traduz esses sentimentos, né? Nós já falamos sobre isso e foi bem recente. São as conjunções? São as interjeições? São as preposições? As locuções? Coordenações? E aí, gente? As formas que traduzem vivamente os sentimentos súbitos, espontâneos e instintivos dos falantes, são denominados o quê? Professora, calma, dá um tempinho para a gente pensar, para eu relembrar o que é uma conjunção, o que é uma interjeição, o que é uma preposição, locuções e coordenações. E aí, gente? Essa está bem fácil, né? Vamos à resposta, que algumas outras vão exigir um pouquinho mais de tempo da gente. Letra B, né? Então, interjeições. Então, a B é a correta. As interjeições, como a gente viu lá nas classes gramaticais, a gente falou, inclusive, de várias situações de interjeições, de alegria, de tristeza, de surpresa. Então, as interjeições exprimem emoções e sentimentos. Exemplo, ufa, né? Uma interjeição. Próxima. É uma espécie nova, completamente nova, mas já tem nome. Batizeia logo. Vou lhe mostrar. Sob o ponto de vista morfológico, então, referente às classes gramaticais, As palavras destacadas correspondem pela ordem A. Conjunção, preposição, artigo e pronome. Advérbio, advérbio, pronome e pronome. Conjunção, interjeição, artigo e advérbio. Advérbio, advérbio, substantivo, pronome. Conjunção, advérbio, pronome e pronome. E aí, nós temos quatro palavras destacadas, né? Mas, já, a, e, lhe. E aí, o que vocês me dizem? Qual a opção vocês marcam? Faz de conta que já é a PRF de vocês, né? E aí, o que vocês marcariam aí pra mim? Mas, já tem nome. Batizeia logo. Vou lhe mostrar. E aí, gente? Esse, mas, é uma conjunção, um advérbio. Esse, já, é uma preposição, um advérbio, interjeição. Esse, a, é um artigo, um pronome, um substantivo. E esse, lhe, é um pronome ou um advérbio, né? Temos essas duas opções. E aí, gente? Vamos à resposta? Letra, é. Então, nós temos aí uma conjunção, mas, o advérbio, já, batizeia pronome e vou lhe mostrar pronome também. Então, a correta letra é, por que a letra é, professora? O mas é uma conjunção porque está estabelecendo uma relação entre duas orações. A que inicia com é uma espécie e a que inicia, justamente, com a conjunção mas. Já, neste caso, a conjunção está empenhando a função de conjunção coordenativa adversativa. Porque, além de ligar orações independentes, também está exprimindo oposição. Então, lembra que eu falei. Não vou precisar classificar, ah, eu sei que é uma conjunção coordenativa adversativa. Mas, eu tenho que saber identificar, tá? Saber que esse mais, então, é uma conjunção. Já é um advérbio, porque está modificando o verbo tem. Nesse caso, já é classificado como um advérbio de tempo, porque indica uma circunstância temporal. Esse a é um pronome, que está substituindo o pronome, a substantiva espécie. Batizei-a. Batizei o quê? A espécie. É um pronome pessoal do caso oblíquo. E o lhe, também, mesmo caso, está completando o verbo vou. Classificado como pronome pessoal do caso oblíquo. Perfeito, gente. Próxima. E aí, esse a, nessa frase, indica uma ideia de quê? É mais semântica, né? Mais referente ao sentido que esse a representa na frase. Traz uma ideia de consequência, de causa, condição, fim ou modo. O que vocês me dizem, crianças? Em, ela despedaçou o lacre e deu a ler as feixas do papel. Bem facinho, né? Só referente à ideia mesmo. Não tenho nem o que classificar quanto às classes gramaticais. Consequência. Causa, condição, fim ou modo? Vamos à resposta, né? Resposta D, fim. Mas por que, professora? A preposição A está transmitindo a ideia de finalidade. O que pode ser mais facilmente percebida se mudarmos a ordem da frase. Bem como substituímos por outra preposição que indique finalidade. Ele despedaçou o lacre e deu para as feixas ler o papel. Em vez de, como está na frase, né? Ela despedaçou o lacre e deu a ler as feixas do papel. Perfeito. Então, ela deu para as feixas ler o papel. É a finalidade, é o fim, né? Se eu tiver dinheiro, irei de férias. A palavra destacada é... É uma interjeição? É um advérbio? É uma conjunção? É uma preposição? Ou é um pronome? E aí, o que vocês me dizem, queridos? Se eu tiver dinheiro, irei de férias. E aí, eu quero que vocês recordem exatamente quais são todas essas classes gramaticais. Tem que estar bem afiadinho para a nossa PRF, né? A gente já trabalhou bastante o conteúdo. Agora, estamos fechando com esses exercícios. Vamos lá. E aí, qual opção vocês marcariam? Eu tenho que saber. O que é uma interjeição? O que é um advérbio? O que é uma conjunção? O que é uma preposição? E o que é um pronome, professora? A gente já relembrou. Se você está com dúvidas, assiste novamente a videoaula ou me manda mensagem para que eu possa esclarecer para vocês, tá? Se eu tiver dinheiro, irei de férias. E aí, gente? Vamos lá, então, a resposta, né, professora? Vamos lá. Resposta é uma conjunção. Nossa, professora. Achei que fosse outra coisa. Não é, gente? Se eu tiver dinheiro. E ainda percebam que ele indica uma situação, né? Conjunção. Então, é uma conjunção. O se é uma conjunção subordinativa condicional que exprime hipótese ou condição. Vale lembrar que a conjunção é o termo que liga duas orações ou duas palavras do mesmo valor gramatical, estabelecendo uma relação entre eles. Então, percebam essa situação de condição. Se eu tiver dinheiro, há uma condição para que eu viaje, né? Ok. Seguindo, aprenda a chamar a polícia. Eu tenho sono muito leve. E numa noite dessas, notei que havia alguém andando sorrateiramente no quintal de casa. Levantei em silêncio e fiquei acompanhando os leves ruídos que vinham lá de fora, até ver uma silhueta passando pela janela do banheiro. Como minha casa era muito segura, com grazes nas janelas e trancas internas nas portas, não fiquei muito preocupado. Mas era claro que eu não ia deixar um ladrão ali, espiando tranquilamente. Temos, então, um trechinho de Luiz Fernando Veríssimo. E temos palavras destacadas, né? Alguém, leves e tranquilamente. Como que eu posso, como que eu devo classificar cada uma dessas palavras? Alguém, é um pronome, é um advérbio, uma conjunção, um substantivo ou um adjetivo? E leves, adjetivo, substantivo, advérbio, conjunção ou pronome? E tranquilamente, advérbio, adjetivo, substantivo, pronome ou conjunção? E aí, queridos? Ah, professora, dá um tempinho para a gente pensar, né? Não tem como já dar a resposta assim na lata. Eu preciso relembrar as 10 classes. E aí, já foi tempo suficiente? Alguém, leves e tranquilamente. Já temos respostas? Resposta, letra A. Bem facinha essa, né, gente? Por que a letra A, professora? A classe gramatical dos termos destacados, então, são alguém, que é um pronome indefinido, que faz referência de forma vaga à terceira pessoa do discurso. Leves é um adjetivo que atribui uma qualidade ao substantivo ruído. E, tranquilamente, é um advérbio de modo, que significa de maneira tranquila. Então, esses exercícios são justamente para reforçar tudo o que nós já vimos. Vamos lá, né, professora? Seguindo aí a ordem. Próxima questão. Assinale a alternativa correta sobre a classificação das palavras destacadas. Então, eu tenho palavras destacadas e a possível classificação na frente. Mas qual delas está correta? Não gostava de torta, nem de bolo. E aí, esse nem é uma interjeição? B. Um dia, iremos nos encontrar. Esse um é um artigo? C. Norma está cada dia mais saudável. E aí, esse saudável é um substantivo? D. De manhã, tomei café com leite. Esse com é uma conjunção? E última frase. Comprei meu computador um ano atrás. Esse meu é uma preposição? E aí, gente? Vou dar uns segundinhos, né? A gente não tem minutinhos, mas eu vou dar segundinhos para vocês pensarem. Não gostava de torta, nem de bolo. Esse nem é uma interjeição? Um dia, iremos nos encontrar. Esse um é um artigo? Norma está cada dia mais saudável. É um substantivo, esse saudável? De manhã, tomei café com leite. Esse com é uma conjunção? E comprei meu computador um ano atrás. É uma preposição? Esse meu? E aí, vocês já devem ter a resposta, né, gente? Nem está difícil assim. Vocês já estão afiados na classificação das 10 classes? Então, vamos à resposta, né? Então, resposta, letra B. Um dia, iremos nos encontrar. Esse um, de fato, é um artigo. Um é um artigo indefinido que indica de maneira vaga ou imprecisa algo. Nesse caso, um dia, né? Um dia, um dia qualquer. Assim, não se sabe ao certo qual dia será. Nas outras alternativas, temos o nem. Lá está falando que é uma interjeição. É uma interjeição? Não. O que é, então? Uma conjunção coordenativa, aditiva, que exprime soma. Saudável, na C. Está falando que é substantivo. É um substantivo? Não. É um adjetivo que atribui qualidade ao substantivo próprio, norma. Na D, o com. É uma conjunção? Não. É uma preposição que liga os dois termos da oração. Café com leite. E última frase. Comprei meu computador. Está falando que meu computador é uma preposição. É uma preposição? Não. É um pronome possessivo que indica a posse. É meu computador. Está indicando a posse do computador. Ok. Todas as palavras destacadas são pronomes, exceto... E aí, eu preciso saber o que são pronomes mesmo? Quais são os tipos para saber identificar nas minhas frases? Aquela avenida é a mais larga da cidade. Mariana deixou cair os documentos. Teremos outras oportunidades. Teremos outras oportunidades. Visitamos o lugar onde fizeram as filmagens. Quem estava na fila do banco? E aí, gente? Nós temos quatro que são pronomes e apenas um não é pronome. Qual é? Aquela? Mariana? Outras? Onde? Ou quem? Ah, essa está bem facinho, gente. Não é possível. Essa vocês não podem errar. E vamos à resposta, né? Professora, os alunos estão ansiosos por saber. Bem, então, Mariana não é um pronome. E a palavra destacada na opção B é um substantivo próprio, que particulariza o substantivo. Sendo sempre grafados em letras maiúsculas. Então, Mariana é um substantivo próprio, né? O nome da garota. Nas outras alternativas, temos aquela, que é um pronome demonstrativo. Outras, um pronome indefinido. Onde? Pronome relativo. E quem? Um pronome interrogativo. Excelente! Nessa questão, eu tenho três afirmações. E nós vamos indicar, então, quais estão corretas, né? Então, vamos à primeira. Super interessante é um adjetivo composto. Segunda, puro é um adjetivo primitivo. Terceira, escultor é um adjetivo derivado. Então, das afirmações acima, estão corretas. Somente a 1, a primeira? Somente a B, né? Primeira e segunda. C, primeira e terceira. D, segunda e terceira. Ou é primeira, segunda e terceira. E aí, o que vocês me dizem? Super interessante. É um adjetivo composto? Puro. É um adjetivo primitivo? Escultor. É um adjetivo derivado? E aí, queridos? Calma, professora. Deixa eu pensar, deixa eu lembrar, pelo menos, né? O que são adjetivos? E aí, a primeira? A primeira e segunda? Primeira e terceira? Segunda e terceira? Ou as três estão corretas? Vamos à resposta, né? As três estão corretas. Por quê, professora? Todas estão corretas. Super interessante. É um adjetivo composto que apresenta mais de um radical. O super e o interessante. Ok? Lembrando lá dos adjetivos, né? Puro é um adjetivo primitivo, que não deriva de nenhuma palavra. E escultor é um adjetivo derivado do verbo esculpir. Ok? Perfeito. Vamos. Estamos chegando ao final. Vamos lá. Todas as alternativas abaixo apresentam numerais multiplicativos, exceto... E aí? Tem que lembrar dos numerais e suas classificações, né? A, dobro, B, duplo, C, quádruplo, D, meio ou E, tríplice. E aí? Em qual dessas opções eu não tenho um numeral multiplicativo? 30 segundinhos para os meus queridos alunos pensarem e responderem. Não quero vocês aí à toa, não. Vamos lá. Pensando e respondendo. Todas as alternativas abaixo apresentam numerais multiplicativos, exceto... E aí? Dobro é multiplicativo? Duplo é multiplicativo? Quádruplo é multiplicativo? Meio é multiplicativo? E tríplice é multiplicativo? Vamos lá, gente. Pensando e respondendo. Estamos finalizando. Essa é a penúltima questão. Vamos à resposta, né? Letra D. Mas por que, professora, a letra D? Meio é um numeral fracionário que indica a metade de algo. Lembre-se que os números fracionários sempre apresentam... A parte de um todo. Já os números multiplicativos são aqueles que fazem referência a uma quantidade que foi multiplicada. Dobro ou duplo, duas vezes. Triplo ou tríplice, três vezes. Quádruplo, quatro vezes. Então, apenas o que representa algo que foi repartido, fracionado, é o meio, né, gente? Vamos lá. A oração que contém um advérbio de intensidade é... Hoje de manhã, teremos uma reunião. B. Jamais faria isso com alguém. C. Comemos muito no domingo. D. Provavelmente, chegaria atrasada à reunião de pais. E. A casa de Júlia é ali. E aí, gente? Em qual dessas frases eu tenho um advérbio de intensidade? Em todas eu tenho um advérbio. Mas em qual delas é de intensidade? Me traz essa ideia de intensidade, de intensificar. Hoje de manhã, teremos uma reunião. Jamais faria isso com alguém. Comemos muito no domingo. Provavelmente, chegarei atrasada à reunião de pais. A casa da Juliana é ali. Calma, professora. Deixa a gente pensar um pouquinho. Vou deixar. Acalmem-se. Estamos na última questão, né? Dessa parte da aula. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mas também não vou demorar tanto, né, gente? E aí? Vamos à resposta. Resposta, letra C. Até na leitura, eu já acabei dando a resposta ali. Comemos muito no domingo. Então, eu intensifiquei um pouquinho, né, gente? Resposta bem tranquilinha. Então, na alternativa C é a correta. Muito é um advérbio de intensidade que indica a quantidade excessiva de algo. E nas outras, como eu falei, nas outras orações eu tinha advérbio também, né? Na primeira, o hoje é um advérbio de tempo. Jamais, na B. Advérbio de negação. Na D, provavelmente, é um advérbio de dúvida. Ali, advérbio de lugar, né? E nasceu, tem o advérbio de intensidade. Muito bem, meus queridos. Finalizamos aqui essa parte da aula, né? Com esses exercícios. Posterior a isso, entraremos no último pontinho do conteúdo para a PRF, né? Continuem assistindo para finalizarmos, né? Finalizarmos de forma positiva. Que você tenha toda essa bagagem para fazer uma excelente prova. Lembrando que a qualquer momento, se tiver dúvidas, podem enviar para mim como mensagem, tá? Eu tenho prazer em responder. Queridos, vamos finalizar, então, essa parte. Me despeço e logo nos encontraremos novamente. Até logo!